Ela me fez comprar um carro, logo eu que amava o meu... Cavalo! Cavalo! Uma vez chegaram pra mim e me perguntaram se eu traio. Eu simplesmente coloquei um sorriso no rosto e respondi... Cavalo! Cavalo! Ouvir um Eu Te Amo é bom, mas vocês já ouviram isso daqui? Cavalo! Você consegue falar? Eu já te disse, ele não sabe falar. Como eu pude ser tão... Cavalo! Opa! Ai, caca girando. Coisa que os garotos falam não deixa os garotos completamente derretidos, a parte 1. Cavalo! Cavalo! A gente conta aí de novo. Amanhã, chega junto e faz assim pra garota. Cavalo! Fala sério, tio. A ciência tá provada. Então eu chego nela e faço... Não, não, não. Tipo... Aê! Momento cavalo número 1. Cavalo! Momento cavalo número 3. Cavalo! Momento cavalo número 6. Cavalo! Momento cavalo número foda-se. Cavalo! Momento cavalo número 4. Cavalco! Cavalo! Cavalo! Calma! Cavalo! Aquilo... Cavalo! Branco. Nero. Preto. Grigio. Cinza. Gato. Cavalo! Cavalo!